Música Esse evento é organizado pelo programa de extensão de apoio à rede de atenção psicossocial de Santos em parceria com o departamento de atenção especializada e tem o objetivo de celebrar o dia mundial de conscientização do autismo que foi dia 2 de abril e tem o objetivo fundamental de abrir, de ampliar o debate sobre a questão, sobre a temática nos fazendo refletir quais são ainda as barreiras de acesso a serem transpostas para o processo de inclusão e também nos fazer refletir o quanto essas barreiras são barreiras ao nosso próprio processo civilizatório o quanto a diversidade pode ser uma potência positiva para nos fazer avançar enquanto sociedade democrática e plural Música Música